Música O desafio hoje é descer o Abismo Anhumas, uma das maiores cavernas submersas do Brasil. São 72 metros de rapel negativo até um lago interior, onde dá pra fazer mergulho com cilindro a 18 metros de profundidade. Música Pra descer o Abismo Anhumas é preciso obrigatoriamente fazer um treinamento aqui no centro da cidade. Música 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 Pode chorar? Pode, se quiser chorar, chora. Música 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 Tranquilo? Música 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 E já que quem tá na chuva é pra se molhar, é hora do mergulho nesse lago com 80 metros de profundidade. Música 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 Música